Se liga só, tosa bebê, qual que é o conceito de tosa bebê dentro do PET? O que é tosa bebê? Como que a gente identifica o que o cliente quer numa tosa bebê? E agora vocês estão fazendo já a parte de tesoura, mas a gente tem uma maneira mais fácil de acelerar esse processo. Mas tudo que o cliente vai fazer dentro do PET vai virar tosa bebê. E aí é isso que vocês têm que ter na cabeça. O cliente chegou com o shih tzu para tosar, ele vai falar que é tosa bebê. E aí o que a gente precisa fazer? É entender o que ele quer. Porque tosa bebê é muito amplo. Qualquer coisa é tosa bebê. Eu posso fazer uma tosa bebê de um dedo e eu posso fazer uma tosa bebê que só tira as pontinhas. No conceito do cliente, tosa bebê é abaixar o pelo e deixar ele igual um filhotinho. Beleza? O nosso conceito é organizar o que tem aí. E aí antigamente a gente pegava, colocava o cachorro na mesa. Deixa eu pegar esse daqui. Colocava o cachorro na mesa. Armava o pelo E vinha nele passo a passo com a tesoura Com a tesoura reta Organizando, deixando tudo redondinho. Só que para fazer isso, eu que já tenho experiência, demoro duas horas. Porque se eu errar, se o cachorro se mexer, qualquer coisa que aconteça Eu tenho que voltar tudo e deixar tudo por igual. Igual os speaks estão fazendo, tudo redondinho. Só que o pelo do speaks nasce para cima. O do speaks nasce para o lado, para baixo. Então, existem alguns equipamentos que facilitam esse processo. E um deles é o adaptador. Hoje em dia, a gente não precisa mais ficar se matando com a tesoura para deixar tudo redondinho. Eu tenho um equipamento Eu tenho um equipamento que, conectado com a máquina, vai deixar o cachorro da altura que o cliente quer. Então, o cliente falou, ah, eu quero deixar dois dedos de pelo. Eu vou medir dois dedos de pelo e vou passar isso para cortar. Isso daqui é como se fosse uma capinha para a lâmina. O que ele faz? Ele prolonga a altura do corte. Então, ele só cabe em lâminas baixas. Por exemplo, a 30, a 15 ou a 10. E aí, eu vou encaixar isso na máquina e eu vou passar isso no cachorro. Qual que é o único cuidado que eu tenho que ter? Eu encaixei a lâmina. Eu vou pegar o adaptador da altura que o cliente quer que o pelo fique. Ah, ele quer que fique dois dedos. Desse lado de cá, eu tenho a medida em centímetro e em polegadas. Não, esquenta a lâmina. Não tem contato com a pele e é rápido. Então, o adaptador não esquenta e não tem contato com pele. Peguei um cachorro cheio de verruga. Eu posso passar o adaptador. E que não vai pegar a verruga. Eu não vou cortar a verruga, tá? E aí, ele vai funcionar como? Eu vou encaixar a parte de trás do adaptador e empurro ele pra frente. Ele vai abraçar a lâmina assim. Vou ligar, ver se tá certinho. Esse aqui tá encaixado errado. Encaixei e eu vou passar no cachorro. Normalmente, a gente passa no corpo no sentido do pelo. Por quê? Porque daí eu tenho uma referência de altura. E isso daqui vai fazer com que o cachorro fique todo por igual, sem eu ter que passar o dia inteiro fazendo isso. Então, imagina. A diferença de armar o pelo e cortar tesourada por tesourada. Eu vou passar e vou tirar todo o excesso. Então, a velocidade que eu consigo fazer a tosa é muito maior. E o acabamento fica muito melhor. Qual que é o único detalhe? Não pode ter nó e o cachorro tem que ficar bem penteado. Se vocês não pentearem direito, esse pelo vai enroscar no adaptador. E isso seria uma tosa bebê com o auxílio do adaptador. Aí vocês vão ter clientes que vão chegar assim e falar Não, eu pedi tosa na tesoura. Eu não quero que passe a máquina. Pra quebrar essa objeção, vocês vão parar de vender tosa na tesoura e vão começar a oferecer tosa bebê. Que daí tosa bebê não tem meios de ser feito. Tosa bebê é feito de acordo com a altura que o cliente quer. O adaptador é uma ferramenta que facilita o processo. Então, se o cliente falar Não, eu quero que tosa bebê só na tesoura. Você vai falar pra ele, Não, eu estou com o Snap. Chama Snap. Estou com o adaptador. Eu vou tirar o excesso. E depois o acabamento é todo feito na tesoura. Pra que não fique marca ou buraco. E aí a gente vai passar, igual tá o desenho aqui. A gente vai passar da nuca pra trás, porque essa nuca aqui não é liso. Então, se eu passar o adaptador, eu não consigo o encaixe. Aí vai ficar o encaixe no hospital aqui, no cucurupo. Então, eu deixo aqui pra me encaixar isso na tesoura. Eu passo no corpo, no peito, embaixo. E meia bunda, assim, ó. Do flanco Até O joelho. Então, chegou aqui. Ó. Passei, chegou aqui. Eu vou tirar o excesso Passando o adaptador assim, ó. Pra fora. E daí eu já faço o acabamento, ó. Estica a pele E passa. E aí eu vou precisar de um acabamento. Cadê o fluido? Era pra mim, ó. Eu tava com o fluido aqui que eu passei. Será que tá aí, não? Tá aí? E aí você pode pegar um fluido. Fluido de embaraçador. Beleza? E ele vai deixar o pelo Macio. Então, na hora de pentear E repassar o adaptador As pontinhas que estavam escondidas. Por quê? O adaptador, da mesma forma que passa, ele amassa. Então, as pontinhas que estavam escondidas Vão armar e vai ficar mais fácil Na hora de passar. E aí, o adaptador, a gente tem Alguns tamanhos diferentes. Como que eu sei qual tamanho é qual? Primeiro É óbvio que se eu olhar de lado A diferença de altura Que vai ficar de um pro outro É muito grande Mas se eu for passando Devagarzinho A diferença é de 3 milímetros De cada um Então, se eu passar esse daqui primeiro Eu vou passar Vai tá com 25 milímetros 2 centímetros e meio 2 dedos e meio Quase 3 E aí, se eu falar Ah, ficou alto E eu passar esse Vai abaixar 3 milímetros Se eu falar Ah, não gostei ainda E passar esse Vai abaixar mais 3 milímetros E 3 milímetros pra gente Não é nada Mas se você for passando Até chegar na altura mais baixa Você não vai conseguir identificar Então Marca mais ou menos Qual que é a altura Que o cliente quer E passa o adaptador Ah, esse daqui vai tirar Essas pontas E sempre tosa Um pouquinho mais alto Do que você falou pro cliente Tá? Essa tosa com o adaptador Só serve pra cães De pelo mais armado Se vocês pegarem o York E tentar passar o adaptador Ele vai ficar marcado Porque o pelo é liso Então o York A gente vai passar o pelo Não é jogado pra cá A gente vai passar pra cá Ou A outra técnica Levanta Tenteia pra trás E passa Se eu quiser que o pelo Fique melhor Com o adaptador normal Não esqueçam a altura Que vocês estão passando Porque se passar mais baixo Se eu quiser um acabamento melhor Eu armo o pelo Estico o cachorro Ó Tô segurando aqui embaixo Pra ele não ficar com a coluna solta Quando eu solto O acabamento já tá Quase perfeito O que que vai sobrar Eu fazer de tosa aqui Fazer o acabamento da pata Com a tesoura reta Então pata reto Arredonda E reto Fazendo o degradê Do adaptador O que que é o degradê? Aqui eu passei a máquina Ficou curto Então eu vou com a tesoura Um pouquinho mais De lado E venho fazendo o acabamento Aqui Perceba que tá mais alto Do que aonde eu passei o adaptador Então eu vou armar E venho fazendo a minha linha reta aqui Depois eu volto Com a tesoura pra baixo Então vai sobrar basicamente Pra gente trabalhar com a tesoura As patas E o rostinho Rostinho Outra dica Não transformem o cachorro De uma vez Ah tá no chanel Eu vou querer fazer redondinho Igual esse Que a gente chama de carinha de ursinho Fica impactante pro cliente Às vezes ele nem reconhece o cachorro Então tá no chanel Mantenha o chanel Pode diminuir um pouquinho Só acerta A não ser que o cliente Peça pra fazer essa transformação Mas antes disso Vocês precisam mostrar pro cliente Como vai ficar Porque às vezes nem ele sabe o que ele quer Beleza? Então tosa Bebê A gente pode usar o adaptador Ou pode fazer só na tesoura Na escola Eu gosto que vocês treinem na tesoura Porque passar o adaptador É mais fácil Tá? Hoje Quem tiver na aula Que tiver vermelha Da ficha Vermelha? É vermelha? Tosa com o adaptador? É azul? Quem tiver com essa ficha em aberto A gente vai passar O adaptador Quem tiver só tesoura Igual os urs Que não tem jeito A gente vai fazer uma tesoura Tesoura é o mesmo conceito Linha reta, redonda Linha reta Só que Ao invés da gente cortar em cima A gente penteia pra baixo E corta aqui Essa parte daqui O adaptador nunca pega Então vocês vão precisar Dar acabamento Beleza? Bora lá?